Que fique claro que eu não te amo Que fique claro que eu não te quero Mas também confesso Que não tô pronto pra te ver com outro alguém Que fique claro que não quero voltar Não quero mais bater na sua porta Mas se não for minha Não vai ser de mais ninguém Não foi amor, talvez paixão precoce Ainda tô com sentimento de posse Eu não te liguei, eu não te procurei Te vacilaguei, mas não soltei Não foi amor, talvez paixão precoce Ainda tô com sentimento de posse Eu não te liguei, eu não te procurei Tipo assim, larguei, mas não soltei Como assim? Larguei, mas não soltei? Pra explicar melhor essa história Pra explicar melhor essa história Nossos amigos Fred e Gustavo Alô, Lex e Gustavo Tamo chegando assim, ó Que fique claro que eu não te amo Que fique claro que eu não te quero Mas também confesso Que eu não tô pronto pra te ver com outro alguém Que fique claro que eu não quero voltar Não quero mais bater na sua porta Mas se não for minha Mas se não for minha Não vai ser de mais ninguém Não foi amor, talvez paixão precoce Ainda tô com sentimento de posse Eu não te liguei, eu não te procurei Tipo assim, larguei, mas não soltei Não foi amor, talvez paixão precoce Ainda tô com sentimento de posse Eu não te liguei, eu não te procurei Tipo assim, larguei Alex e Gustavo Não foi amor, talvez paixão precoce Ainda tô com sentimento de posse Eu não te liguei, eu não te procurei Tipo assim, larguei, mas não soltei Agora entende, Fred e Gustavo Nós traga, mas não solta, rapaz Eu não te liguei, eu não te procurei Tipo assim, larguei, mas não soltei Olha aqui pra mim Quero te falar de amor Desse sentimento que mora aqui dentro No meu peito desabrochou Olha bem pra mim Tô falando com você Não me ignora, não joga fora Eu sei que pode se arrepender Tô falando do que tenho aqui dentro Tô mostrando todo esse sentimento E você fazendo charme sem dar atenção Mas se brinco e falo que vou embora Fecha a cara, quer brigar na mesma hora Hashtag fico triste sem você Paixão Se estou com você, esqueço o mundo E passo feliz cada segundo Dentro do seu olhar Vejo razões para sonhar Você me completa de verdade E às vezes me mata de saudade E faz acreditar Mais uma vez no amor Tô falando do que tenho aqui dentro Tô mostrando todo esse sentimento E você fazendo charme sem dar atenção Mas se brinco e falo que vou embora Fecha a cara, quer brigar na mesma hora Hashtag fico triste sem você Paixão Se estou com você, esqueço o mundo E faço feliz cada segundo Dentro do seu olhar Vejo razões para sonhar Você me completa de verdade E às vezes me mata de saudade Me faz acreditar Mais uma vez no amor Não misturando medo e desejo Não pude evitar Até parece Que nasci só pra te amar Se estou com você, esqueço o mundo E passo feliz cada segundo Dentro do seu olhar Vejo razões para sonhar Você me completa de verdade E às vezes me mata de saudade Me faz acreditar Que nasci só pra te amar Só pra te amar Que nasci só pra te amar Que nasci só pra te amar Que nasci só pra te amar Garçom, deixa logo a garrafa Que hoje uma dose não vai dar E saiba que daqui pra frente O meu endereço é aqui no bar Tive que mudar Fiz as malas Pois ela jogou toda a roupa no chão Tivemos uma briga feia Mas não precisava de separação E agora eu afogo as mágoas Pensando no tempo todo que perdi Nunca acreditei em sofrência Mas a solidão tomou conta de mim Por isso eu bebo Só pensando nela Bebo Olha a foto dela E bebo Faço no cartão Desce outra dose Pra curar a solidão Eu bebo Só pensando nela Bebo Olha a foto dela E bebo Aqui no balcão Escutando as modas Que machucam o coração Eu bebo E agora eu afogo as mágoas Pensando no tempo todo que perdi Nunca acreditei em sofrência Mas a solidão tomou conta de mim Por isso eu bebo Só pensando nela Bebo Olha a foto dela E bebo Faço no cartão Desce outra dose Pra curar a solidão Eu bebo Só pensando nela Bebo Olha a foto dela E bebo Aqui no balcão Escutando as modas Que machucam o coração Por isso eu bebo Só pensando nela Bebo Olha a foto dela E bebo Aqui no balcão Desce outra dose Pra curar a solidão Eu bebo Só pensando nela Bebo Olha a foto dela E bebo Aqui no balcão Escutando as modas Que machucam o coração Bebo Só pensando nela Bebo Olha a foto dela E bebo Eu bebo Tentei falar as coisas Que tenho no coração Faltou-me voz Faltou palavras Só fiz confusão Não sei me expressar Diante de você Há muito tempo Estou alimentando Essa paixão Já comecei De encontrar Em verso de canção Só sei me declarar Cantando pra você Desde quando eu te vi Pela primeira vez Diante dos meus olhos O mundo mudou Não posso explicar O que esse amor me fez Fez minha vida Mais colorida Quando eu te vi Pela primeira vez Diante dos meus olhos O mundo mudou Não posso explicar O que esse amor me fez Fez minha vida Mais colorida Tentei falar as coisas Que tenho no coração Faltou-me voz Faltou palavras Só fiz confusão Não sei me expressar Diante de você Há muito tempo Estou alimentando Essa paixão Já comecei De encontrar Em verso de canção Só sei me declarar Cantando pra você Desde quando eu te vi Pela primeira vez Diante dos meus olhos O mundo mudou Não posso explicar O que esse amor me fez Fez minha vida Mais colorida Quando eu te vi Pela primeira vez Diante dos meus olhos O mundo mudou Não posso explicar Não posso explicar Não posso explicar o que esse amor me fez Fez minha vida Mais colorida O mundo se tornou Um lugar bem melhor Quando estou perto de você Me sinto bem maior Não sei o que pensar Nem como vou dizer Eu não consigo imaginar Eu longe de você Desde quando eu te vi Pela primeira vez Diante dos meus olhos O mundo mudou Não posso explicar O que esse amor me fez Fez minha vida Mais colorida Quando eu te vi Pela primeira vez Diante dos meus olhos O mundo mudou Não posso explicar O que esse amor me fez Fez minha vida Mais colorida Fiquei sabendo Que quem afundou O Titanic Foi o gelo do seu coração Mulher ingrata Que me maltrata De tão azeda Parece limão Pode negar Mas sabe que é verdade Escorpiana Não tem compaixão E de bruxa fada Meiga e safada Não é tão simples Decifrar seu coração Vivi me dando gelo Me deixa baixo de zero Tem todos os defeitos Mas mesmo assim Te quero E nem mesmo O calor de Goiânia Derrete o gelo Do seu coração Ou tem ruim Ou baixinha Encrenqueira Com essa mulher Não tem negociação Nem mesmo O calor de Goiânia Faz ela mudar O seu jeito de ser Tira a roupa E vem logo Pra cama Que aqui já tem fogo Pra te derreter Fiquei sabendo Que quem afundou O Titanic Foi o gelo do seu coração Mulher ingrata Que me maltrata De tão azeda Parece limão Pode negar Mas sabe que é verdade Escorpiana Não tem compaixão De bruxa fada Negar e safada Não é tão simples Decifrar seu coração Vivi me dando gelo Me deixa baixo De zero Tem todos os defeitos E ainda assim Te quero E nem mesmo O calor de Goiânia Derrete o gelo Do seu coração Ou tem ruim Ou baixinha Encrenqueira Com essa mulher Não tem negociação Nem mesmo O calor de Goiânia Faz ela mudar O seu jeito de ser Tira a roupa E vem logo Pra cama Que aqui já tem fogo Pra te derreter E nem mesmo O calor de Goiânia Derrete o gelo Do seu coração Ou tem ruim Ou baixinha Encrenqueira Com essa mulher Não tem negociação Nem mesmo O calor de Goiânia Faz ela mudar O seu jeito de ser Tira a roupa E vem logo Pra cama Que aqui já tem fogo Pra te derreter Oh parceiro Você fica aí chorando Pela ex Ela tá aqui no meio Da balada Se a minha conta Não tiver errada De cinco Acabou de ir pra seis Oh parceiro Você fica aí chorando Pela ex Ela tá aqui no meio Da balada Se a minha conta Não tiver errada De cinco Acabou de ir pra seis Fica pensando no que vem de errado Tá se culpando à toa Eu te avisei que essa mulher Não vale nada Sai logo da cama E vamos pra balada Você já viu mais de vinte seriados Na sua lista só tem filme de paixão Só essa mulher tá rebolando do meu lado E lá no palco tá rolando safadão Vai safadão Vai safadão Oh parceiro Você fica aí chorando Pela ex Ela tá aqui no meio Da balada Se a minha conta Não tiver errada De cinco Acabou de ir pra seis Oh parceiro Você fica aí chorando Pela ex Ela tá aqui no meio Da balada Se a minha conta Não tiver errada De cinco Acabou de ir pra seis Você já viu mais de vinte seriados Na sua lista só tem filme de paixão Só essa mulher tá rebolando do meu lado E lá no palco tá rolando safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão Oh parceiro Você fica aí chorando Pela ex Ela tá aqui no meio Da balada Se a minha conta Não tiver errada De cinco Acabou de ir pra seis Oh parceiro Você fica aí chorando Pela ex Ela tá aqui no meio Da balada Se a minha conta Não tiver errada De cinco Acabou de ir pra seis Venha comigo agora Vamos dar pirote A sua está namorando Todo mundo No camarote agora Só rola ciroque Ela não é dama Vira logo um vagabundo Oh parceiro Você fica aí chorando Pela ex Ela tá aqui no meio Da balada Se a minha conta Não tiver errada De cinco Acabou de ir pra seis Oh parceiro Você fica aí chorando Pela ex Ela tá aqui no meio Da balada Se a minha conta Não tiver errada Agora já chegou A minha vez Oh parceiro Eu só queria a distância Dessa nossa distância De tudo que te afasta de mim Tudo que tem relevância Foi deixado na infância Pra vivermos correndo assim Como eu posso sorrir Se hoje eu não vou te encontrar Mesmo que em sua rua eu passar Você não vai estar na janela Como eu posso sorrir Se a alma quer trocar de lugar Ela insiste em te procurar E a vida ainda pode ser bela Preciso acreditar Que quem se olha como a gente se olhou E quem se beija como a gente se beijou Não deve aceitar viver distante assim Farei de tudo pra te ter perto de mim E quem se toca como a gente se tocou Que fica bobo infantil de tanto amor Que provou da felicidade que é estar Ao lado de quem passa a vida seu sonhar Preciso acreditar Como eu posso sorrir Se a alma quer trocar de lugar Ela insiste em te procurar E a vida ainda pode ser bela Preciso acreditar Que quem se olha como a gente se olhou E quem se beija como a gente se beijou Não deve aceitar viver distante assim Farei de tudo pra te ter perto de mim E quem se toca como a gente se tocou Que fica bobo infantil de tanto amor Que provou da felicidade que é estar Ao lado de quem passa a vida seu sonhar Preciso acreditar A ver. Ou como a gente se tá Pelo te ver O ano de quem passa a vida seu sonhar A CIDADE NO BRASIL 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 MESMO QUANDO NEM VOCÊ ACREDITA VOU FAZER O TEMPO ENTENDER QUE NESSE MOMENTO ELE TEM QUE PASSAR TEM QUE SEJA PRA SE PERDER DEIXAR O SENTIMENTO SOLTO A NAVEGAR O ESCURA A CIDADE NO BRASIL Louca, nunca foi decidida Mas minha missão foi sempre te esperar Louca, a coisa mais linda minha Louca, anjo doidava a vida Louca, nunca foi decidida Mas minha missão foi sempre te esperar Louca Se o cupido veio em forma de escorpião É pra mostrar que até veneno cura o coração Se o elo ainda não quebrou, não tem explicação Nem precisamos entender, só vem me dar a mão Louca, a coisa mais linda minha Louca, anjo doidava a vida Louca, nunca foi decidida Mas minha missão foi sempre te esperar Louca, a coisa mais linda minha Louca, anjo doidava a vida Louca Louca Nunca foi decidida Mas minha missão foi sempre te esperar Louca 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 dos meus sentimentos só sei viver o momento e o momento é te amar pode acreditar escolhe ser verdadeiro e não te machucar a verdade agora pode até incomodar, mas é tudo que eu tenho pra oferecer verdade eu não sei por quanto tempo esse amor vai durar é melhor deixar o futuro onde ele está e vivemos o presente só eu e você viver o hoje e me amar se entregar até onde o amor durar pra que se preocupar se o futuro não podemos controlar pode acreditar escolhe ser verdadeiro e não te machucar a verdade agora pode até incomodar, mas é tudo que eu tenho pra oferecer verdade eu não sei por quanto tempo esse amor vai durar é melhor deixar o futuro onde ele está e vivemos o presente só eu e você viver o hoje e me amar se entregar até onde o amor durar pra que se preocupar se o futuro não podemos controlar viva 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 Se entregar até onde o amor durar Pra que se preocupar Se o futuro não podemos controlar Viver o hoje e me amar Se entregar até onde o amor durar Pra que se preocupar Se o futuro não podemos controlar Espelho me dizendo que já envelheci Tantas histórias tenho pra contar No tempo que passou, tanta coisa perdi E esta saudade que insiste em castigar Cartas e fotos, tantas lembranças Me trazem esperanças Eu já tentei ser feliz e nunca mais consegui Inventei outro amor pra te arrancar de mim Tá difícil alegrar esse meu coração Eu já tentei ser feliz e nunca mais consegui Inventei outro amor pra te arrancar de mim Tá difícil alegrar este meu coração Que saudade não tem tradução Saudade não tem tradução Espelho me dizendo que já envelheci Tantas histórias tenho pra contar No tempo que passou, tanta coisa perdi E esta saudade que insiste em castigar Cartas e fotos, tantas lembranças Me trazem esperança Eu já tentei ser feliz e nunca mais consegui Inventei outro amor pra te arrancar de mim Tá difícil alegrar este meu coração Eu já tentei ser feliz e nunca mais consegui Vem, não tem outro amor pra te arrancar de mim Tá difícil alegrar este meu coração Que saudade não tem tradução Saudade não tem tradução Saudade não tem tradução Saudade não tem tradução Eu já senti ser feliz e nunca mais você Eu já tentei ser feliz e nunca mais você Eu já tentei ser feliz e nunca mais você Eu já tentei ser feliz e nunca mais você A dúvida consome o coração que um dia se quebrou Aqui no peito muitas marcas que alguém deixou Cicatrizes de amor E nessas cicatrizes moram as lembranças de um amor Alimentando a esperança que ainda restou O tempo não passou Agora você vem E traz esse sorriso pra perto de mim Eu olho nos teus olhos e já fico assim Tento não me render Eu nunca imaginei me ver feliz de novo Por tudo que passei e depois virar o jogo Peço pra não brincar com o meu coração Se for pra me jogar, então me dê a mão Vou tentar esquecer as marcas do passado É só me prometer, ficar sempre ao meu lado Eu quero escrever uma nova história E as memórias que fiquem no passado Agora você vem E traz esse sorriso pra perto de mim Eu olho nos teus olhos e já fico assim Tento não me render Você vem Querendo me dizer que posso ser feliz Que sabe a receita do que eu sempre quis E não vou me arrepender Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei me ver feliz de novo Por tudo que passei e depois virar o jogo Peço pra não brincar com o meu coração Se for pra me jogar Se for pra me jogar, então me dê a mão Vou tentar esquecer as marcas do passado É só me prometer, ficar sempre ao meu lado Eu quero escrever uma nova história E as memórias Eu nunca imaginei me ver feliz de novo Por tudo que passei e depois virar o jogo Peço pra não brincar com o meu coração Se for pra me jogar, então me dê a mão Vou tentar esquecer as marcas do passado É só me prometer, ficar sempre ao meu lado Eu quero escrever uma nova história E as memórias Que fiquem no passado E até a próxima